Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer Eu tinha bom coração Sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer Eu tinha bom coração Alguns até vão te chorar e querer me homenagear Fazendo de ouro um violão Mas quando o tempo passar Sei que ninguém vai se lembrar Que eu fui embora Por isso é que eu penso assim Quem quiser fazer por mim Que faça agora Me dê as cores em mim O carinho, a mão a mim Para aliviar meus amos Depois de eu me chamar saudade Não preciso de validade Quero preços e nada mais Essa música vai pra você, meu pai Que você me ensinou o que significa É a essência da vida De fazer tudo aqui, em vida Depois, sua oração Te amo, meu pai Mas quando o tempo passar Sei que ninguém vai se lembrar Que eu fui embora Por isso é que eu penso assim Se alguém quiser fazer por mim Se alguém quiser fazer por mim Que faça agora Me dê as flores em vida Me dê as flores em vida O carinho, a mão a mim Para aliviar Para aliviar meus amos Quem dá as jovem O que vem É isso que eles forem Que vale a pena Obrigado Obrigado, obrigada Obrigado